Eide estuda na escola Gerson de Barros Margarido, que fica a 40 quilômetros do centro urbano de Itapeva, interior de São Paulo. Neste ano, ela ganhou o prêmio nacional do concurso Tempos de Escola, promovido pelo Instituto Votorantim. A conquista é motivo de orgulho de todos de sua cidade. Deixa os alunos também mais motivados nos próximos anos a participarem, a concorrerem, a saber que pode chegar lá. Não só leva a imagem dessa criança em âmbito nacional, como da cidade. E você ter uma criança de uma esfera rural, de um ensino rural, ganhando num contemplado todo deste, isso é uma coisa revigorante. E agora ela pensa no futuro. Primeiro eu vou fazer letras, aí depois eu penso em fazer pedagogia e quem sabe ser uma grande pedagoga. Mas enquanto isso, nada de internet ou redes sociais. Eide mora numa zona rural, que mal tem sinal de telefone. Ela passa os tempos vagos com os livros e aproveita para se inspirar nos grandes autores, como Mário Quintana. Ele diz que o verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas sim aquele que sabe ler e não ler. E é isso que eu levo meio que como um lema para a minha vida. As histórias formam os homens. Que a gente é aquilo que a gente lê, que a gente é aquilo que a gente viu nos livros. Como eu sou aquilo que eu li, aquilo que eu vi nas histórias. Eu não consigo imaginar a minha vida sem os livros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí